Meu amigo Mestre Oda e Professor Rafa Jesus, estamos aqui pra quê? Pra mais um exercício resolvido pra você que tá estudando pra Enem, vestibulares e concursos públicos e está presente aqui no nosso vídeo toda segunda-feira às 13 horas. Então, vamos pro exercício! Saca só a questão linda, maravilhosa que você tem pra resolver hoje. Então já sabe, pausa esse vídeo, tenta resolver sozinho. E opa, 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 não pausou, né? Jesus tá vendo! Então, pausa o vídeo e tenta resolver sem medo de errar, porque é errando o que se aprende. Beleza, Mestre Oda? Beleza! Sabe o que Mestre Oda acabou de me falar agora? Que se você quer aprender matemática do zero, uma plataforma sensacional, www.talembrando.com tem lá um plano de estudo esperando pra acelerar a sua aprovação. E agora, bora pro exercício! Questão 9. Existem umas questões e vocês que prestaram o Unicamp, muitos de vocês passaram por isso. Na hora que vocês corrigiram a prova, vocês falaram não acredito que era isso. Existem questões que são feitas para assustar vocês. Tipo essa. O aluno vê isso, às vezes ele assusta, porque é muita letra. Tem F, tem X, tem N de navio, tem M de Maria. Mas olha só que questão tranquila. Se você tiver coragem. Lembra que a gente falou muito isso o ano inteiro? Tem que ter coragem de escrever. Tem que ter coragem de começar, se colocar em movimento. Considere a função F definida por F de X igual a log de X na base N. Tá bom? Já tá aqui. Legal. Olha, sabemos que F de N é M, F de N é M, e que F de N mais 2 é M mais 1. Os valores respectivos de N e M são... Então é isso que eu quero. Sir, lembra quando a gente estudou logaritmo? Vocês lembram quando a gente estudou? Gente, vocês vão ver. Aqui é assim, gente. Aqui é o projac. Aqui é o... Ah, iam ver, porque a mosca saiu. Eu ia mostrar a mosca, mas ela voou. Quando a gente estudou logaritmo, muitas vezes eu falei assim pra vocês. Logaritmo tem um monte de ferramenta? Tem. Só que tem exercício que você vai usar pouquinhas coisas. Hoje nós vamos revisar o nosso pacotinho. Só o pacotinho do bem. que fala da definição log de A na base B é igual a X. Sei somente o quê? B elevado a X é igual a A. Vamos lembrar da condição de existência. Como que a gente fala? Log de A na base B. Então, quem que eu falo primeiro? Log de A. O A é o primeiro. É o logaritmando. Uma condição. Que condição, Profferson? Ser maior que zero. Log de A na base B. A base é a segunda. Duas condições. Maior que zero. E diferente de 1. Isso é a nossa condição de existência. Então, gente. Daqui a pouco nós vamos revisar o pacotinho de log. Olha essa questão que caiu na Unesp. Só precisava da definição. Eu vou te provar. Vamos primeiro. F de N igual a N. O que a função F faz com quem está aqui dentro? Faz log de quem está aqui dentro na base N. Então, eu troquei o X por N. Então, vai ficar log no lugar do X eu vou pôr N na base N. Só que isso é igual a N de Maria. Agora, gente. Log de um número na mesma base, desde que a base exista, é 1. É 1. Por quê? A elevado a 1 vale A. Log de 2 na base 2 é 1. Log de 10 na base 10 é 1. Então, no lugar disso é 1. Igual a N. Acabou. Você já matou o valor de N. Eu nem vou olhar as alternativas se já dava para matar. Quero fazer o exercício completo. Agora, nós vamos usar isso. F de N mais 2 igual a N mais 1. Mas a gente descobriu que o N vale 1. Então, F de N mais 2 é 1 mais 1, que numa quinta-feira à noite dá 2. Olha que legal. Ô, Rafa, só que a função F pega quem está aqui dentro e faz log de quem está aqui dentro na base N. Então, eu vou fazer log de quem está aqui dentro na base N. 1 mais 1 é 2. Agora, eu vou aplicar a definição. N ao quadrado é igual a isso. Então, N mais 2 é N ao quadrado. Isso aqui está lembrando uma equação do segundo grau. Então, 0 é igual a N ao quadrado, menos N, menos 2. Equaçãozinha do segundo grau. Soma, menos B sobre A. Produto, C sobre A. Rafa, eu não gosto. Eu prefiro delta e basta. Vai do seu jeito, sem problema. Produto que deu 2, 1 e 2. Legal. Mas a soma da 1 e o produto é negativo. Ah, então vamos por menos 1 aqui. Então, eu tenho duas possibilidades. O N de navio é menos 1 ou o N de navio é 2. Porém, condição de existência de base. A base tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Não pode ser negativo. Não convém. Então, N é igual a 2. Quando eu acho que eu terminei, volto para o anunciado. Ele pediu N de navio e N de Maria. N de navio é 2 e o N de Maria é 1. Procuro nas alternativas 2 e 1. Alternativa A. Questão linda. Interrompemos nossa resolução para pedir aquele like. Pro professor, Rafa Jesus, senta o like. Gente, algumas pessoas falam que esse exercício era difícil, mas eu quero saber a sua opinião. Você achou fácil, médio ou difícil? Conta aqui nos comentários para mim. E já deixa um pedido. Professor, eu gostaria de uma questão envolvendo trigonometria, a geometria analítica que eu vou providenciar para você. E é claro, agora eu te convido a continuar o seu estudo, porque você está plantando, você está regando e você vai colher. Continua sim aqui no canal, que eu tenho certeza que a sua matemática vai melhorar demais. Beijo do professor, Rafa Jesus. Valeu pelo like, valeu pela inscrição e bora para o troate.